O Instituto Educacional Vera Cruz realizou no último fim de semana mais uma adição do Simpósio Interdisciplinar em Saúde que esse ano trouxe como tema interfaces da equipe multiprofissional com a discussão de temas referentes à humanização e ética nos campos de atuação da área. O evento contemplou todas as unidades do Vera Cruz. A abertura do simpósio aconteceu na noite de sexta-feira no auditório da UEPB no bairro do Salgadinho. Mesa Redonda e workshops fizeram parte da programação. Foram convidados para participar e discutir os temas grandes especialistas, mestres e doutores da área de saúde. O coordenador dos cursos técnicos do Vera Cruz, Anderson Brito, explicou como preparou a programação e a importância do simpósio para a formação acadêmica dos alunos. Nós estamos com o nosso quarto simpósio interdisciplinar em saúde do Instituto Educacional Vera Cruz que também não deixa de ser uma homenagem a todos os profissionais de saúde, em especial a classe da enfermagem, é um mês dedicado à enfermagem. Preparamos uma programação bem diversa, com nomes bem renomados, para que possa engrandecer mais ainda o nosso evento. Estão trazendo grandes informações a nível nacional, trazendo informações que possam engrandecer mais ainda o conhecimento dos nossos alunos e aqueles que também nos buscam. Para que os nossos alunos e aqueles também que estão buscando o nosso simpósio, possam engrandecer mais ainda o seu currículo. A programação está bem diversa, preparada com muito carinho por nossa equipe organizadora, na qual já deixo o meu agradecimento. Sem a nossa equipe, do nosso Instituto, esse evento não seria possível. Tem muita gente por trás participando conosco, inclusive alunos, na qual já deixo meus agradecimentos. A gerente de atenção básica de Patos, Nívia Mabel, falou da importância em discutir os desafios da prestação de serviço de forma humanizada por parte dos profissionais. Estamos hoje aqui para fazer uma discussão norteada no HumanizaSUS. O que é HumanizaSUS? A Política Nacional de Humanização. Então, estaremos relatando sobre experiência na atenção básica, que é a atenção primária à saúde. Hoje, gerencio aqui no município de Patos, essa assistência da atenção básica. E é interessante que a gente possa fazer essa discussão, porque, de fato, o serviço de atenção básica no SUS, ele é a porta de entrada do usuário. Então, a humanização, ele inicia a partir do acolhimento. Então, é necessário ter esse acolhimento ao usuário para que ele se sinta-se vinculado à unidade básica de saúde e, a partir daí, seja feita a assistência adequada, de acordo com suas necessidades, levando em consideração os princípios doutrinários do SUS. O cuidado humanizado e ético norteia os demais setores e áreas da saúde. O coordenador do Núcleo de Assistência Farmacêutica de Patos, Ortiz Brilhante, falou da relevância em trazer esse tema para ser amplamente discutido. A gente traz, na área farmacêutica, aquela preocupação e a divulgação também do que a gente está vendo de necessidade atual com relação ao cuidado farmacêutico. Afinal de contas, a gente é a ponta do serviço, onde o usuário já passou pelo médico, passou pelo corpo de enfermagem e, ao final, termina buscando conosco a assistência do medicamentosa para a continuidade do seu tratamento. Então, é nesse momento que a gente pode contribuir para que esse usuário dos serviços de saúde tenha maior assistência e também saiam mais seguros daquele procedimento que eles vão realizar de forma individualizada. Na área da enfermagem, as habilidades técnicas e humanas de um bom profissional são necessárias em sua performance cotidiana. E o enfermeiro e mestre em ciências da saúde, Clemson Veríssimo, reforçou essas condutas. A humanização é extremamente importante no setor da saúde, principalmente na área da enfermagem, em diversos espaços, nos hospitais, na própria atenção primária à saúde. E eu vou abordar um pouco o tema da imunização. Então, o Brasil tem mais de 38 mil salas de vacinas. É importante esse acolhimento e a triagem bem feita pelo profissional de enfermagem para melhoria do atendimento ao usuário, principalmente ao usuário do sistema único de saúde. A formação profissional é construída ao longo da vida acadêmica e se dá pela participação em eventos como esse. A estudante do curso técnico de enfermagem do Vera Cruz, Lívia Silva, sabe o valor que o conhecimento proporciona. É um evento muito importante, tanto para a minha vida profissional e pessoal, porque aqui eu vou buscar mais aprendizado, mais conhecimento, tanto para o futuro da minha carreira, como para os demais alunos do Vera Cruz. E eu fico muito feliz de participar dessa instituição do Vera Cruz e espero que muitas pessoas venham estudar e buscar mais conhecimento. A programação se estendeu até o sábado, no Instituto Educacional Vera Cruz, onde aconteceram os workshops. Profissionais renomados da área da saúde fecharam o último dia de evento com muita troca de experiências e aprendizado para os participantes.